Como é que é pessoal eu sou Spartini muito bem vindos a mais um jogo desta vez temos o Dream Alone. O Dream Alone é um jogo da warsaw games e foi editado pela fat dog games. Neste jogo é um jogo 2D e muito numa escala cinzenta. Nós somos um pequeno rapaz que só dá para ver os olhos na nossa cidade as pessoas apanharam uma doença qualquer e estão todas basicamente uma a uma a entrar em coma. E cabe-nos a nós, aqui ao pequenote, tentar alcançar a cura para salvar a nossa cidade. Mas então a cidade foi atacada por uma doença misteriosa. As pessoas, um por um, foram em coma. Bras, irmãs, pais, apenas o pequeno rapaz foi deixado em desespero. Depois apareceu um cachorro. Foi um cachorro mágico e ele contou a história sobre a mulher da morte que poderia evitar a doença e até mesmo trazer as pessoas de volta para a vida. Ok, então já temos o nosso objetivo. O garoto deixou a cidade procurando a mulher da morte. O único que poderia ajudá-lo. Para o pouquinho do jogo, vamos ter muitos, isso é tudo assim muito cinza, muito escuro e vamos ter muitos obstáculos. Já posso andar, não? E vamos ter muitos obstáculos com o passar do, um pouco a semelhança de jogos de aventura, mas em 2D. Portanto, vamos ver o que é que... Ai, vamos ter ali várias coisas, aparentemente. Ainda não estão a explicar como fazer. Há tudo junto. Ok. A dar aqui a explicação. Pessoal, continuem a dar aí os likes e a partilhar os vídeos. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Agradeço imenso e ajuda aqui o canal a crescer. Ora, vamos lá aqui com o nosso amigo. Ui, já conseguimos ajudar esse... Ai, Laura, só tá bem. Vim ser atleta. Ora... Vim ser atleta. Cada passo pode ser a perdida. Vamos ver. Vamos ver que vejo as traps. Não vejo. Ui, maranha. Eu? Não, só uma sombra, parva. Chur! What? What the fuck? A sério? Ai, que gracia. Ok. Pô, isso é que ali eu não vi. Eu não vi. Ok. Mas agora eu já vi. Ha! Demasiado esperto para vocês. Pé. Ui, tava ali um coisinho. Tudo o que for branco a gente tem que saltar é isso? Fugir aí? Não vai ser alguma armadilha? Oba! Acho que eu vou cair aí. Mas paro aqui. Pico. Pico. Ha! Ha! Caímos. Ha! Eu por acaso não sei se aparece. Como caímos aqui no meio dos picos, né? Os picos. Pô, Tata, mas isto é sempre assim? A morrer? Como caímos ali no meio dos picos? Que ganhámos, como achievement, um piercing. Ah, que espetáculo. Uhhh! What? Também não consigo... Ai, ai merda. É isso. É, 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 é. Mesma beirinha. Salta por cima. Uhhh! Uhhh! Boa, boa. Conseguimos passar mais 10 metros sem morrer. Para ali mais uma armadilha. Autar. Opá! Х! O que? Thick enemy! You cannot fight with him! Be careful, he is covered with venom! inflam! Ay, hans e a aranha! Venom e a aranha. Você vai passar De esta para cimaa Dela? Como é que eu havia de lutar, eu não tenho armas, não tenho nada, aranha aranhinha Vamos a ir bem, vamos a ir bem, já não morremos a 1 minuto para ir, opa não gosto disto, sempre no escuro, sempre no escuro Ui trep, ai ai um lado sim, a malandra, olha o ataque, oi 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 temes ter cuidado, ela esteja em banano Boa, Uou 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 Uou! E agora? E agora? posso passar aqui para fazer boost? não Ah! Era só saltar, não morrou. Pensava que morria porque ia ser muito alto. Ui. 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 Cã- da-mira. Ai, velho, difícil, fua. Vamos sempre para morrer... I'm Superman. Ui, ui, oi, oi. A Superman e as loucos porcos. É só tenho que lidar com esta rápida, só... Ui, ui, ui. Já está, já fomos... já peçamos... já peçamos. peçamos de todo. temos muita voz. Sobe, sobe, anda lá miúdo, não quer chegar a Lady Death, Lady Death, ok, solta, solta, boa, não era suposto que ires, isto me deu, cuidado tem uma armadilha, isto, muito bem visto, opa, dá para subir ali, que fixe, boa, ui ui ui, não, 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 Tão! 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 Toma-me feitas estúpidas! Cá merda! Cá merda! Penso que temos fugido umas aranhas, perdemos logo com as outras! Solta! Boa! Sobe! Isso! Que lindo! Ai que lindo! Ai que lindo! Boa! Ei! 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 Tão aí tu! Tão aí tu! Ha! Easy! Ui! Graças! Mas não dá para saltar pelo meio de elas porque? Cagando a tanga! Eu sou magrinha e tudo! Ui! Ui! Concentra! Concentra! É para morres menos vezes! Mas com uma cara de vez na mesma mas morres menos! Ok! Não veio na mesma! Ei! Ei! Vem cá! Estúpidas! Eu não me engano! Ha! Crio! Crio! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É! Como é que eu enchei? Como é que eu enchi aquilo agora? Ah! Pera aí! Não! O que é isso? Como é que eu engano? Tão lento! Para! Força! 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 . 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 Ui, ai não é, eu pensava que era marmadita mas se fosse já tinha ido com os porcos Ui Tem tem, ai elas param ali, é isso? Eles voltam para trás? Estava a ver se a grande também faz o mesmo Ou, ou batuta ira Ah, está ali outra aranha, pá Tanta aranha Tanta aranha Ok, então apanhamos aquilo e depois o quê? Não é fácil esta merda O que eu vou fazer para correr? Eu vou cobrar morros Aí estavas à espera Sobreviver não? Vias manada Olha lá, agora que vai ser Vem lá rapaz Tiro puro paripê Pera 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 Ok, tu não vai ficar não? Já Tem só a grande A grande é que vai ser para andar, né? Ah, ela tem que voltar atrás Por causa de uma égua Olha que merda Tinha que ser... Ah, ok, mas só duas pequenas, duas grandes Agora já sabemos, agora é fácil Easy Vá logo, que absurdo Ui 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 Deixa eu ver se são as mesmas coisas Hum, parece sempre estar ali três pequenas Como é que é? Como é? Como é? Como é? Como é? Ui, você vem aí Como é? Como é? Como é? Pega na ata? Ah Porque foi... Rápido! 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 Não sei que ela porquê a cara! Vamos aí! Uma armadilha da vista! Ui! Tão ali um osso! Então como é que vou fazer isto? Só que posso alternar... Ah! Tem de fugir para aqui né! Não foi nada! Não foi nada! Ah, que merda! Batoteiros os gays, ganaram-me bem agora. Então serão o quê? Três? Ou aquilo está sempre a vir e a gente tem que mudar de mundo? Fez, 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 fez. Ainda vou as pedras. Acabou? Ok, obrigado. Então o osso não é nada, eu pensava que era uma armadilha. Vamos indo. Vamos embora. Fez, com tanto andar aqui por cá chegamos à Lady Death. Vamos lá. Um corpo pendurado. Ui, mais um coisinho de todos estes bons. O que é isto? Oh, caraças! Estúpido, pá! Me senti. Carne picada, está bem. Será que conseguimos passar? Não, isto está aqui, é para alguma coisa, não é? Vai usar isto. Passamos. Voltamos por cima deste. Pronto. O que é grande tanga? São dois? Será que são dois? FC aranha? FC 2, certeza! Vamos lá. O que é que vai ser? Isso, isso. Vem uma aranha. Ah, ia até passar aqui o gajo da morte. Pois. Pois é. Vamos ao fim? Da floresta? Não me parece. Continuamos. Passamos por uma parte diferente, se calhar. Boa. Não vejo nada. O caraças, eu sabia que estava ali umas coisas brancas. Não sabia que estava à frente. Engenaram-me bem. Isto é muita morte este jogo. Boa. Vamos indo lá abaixo. Ora. Ora, ok. Temos de ter cuidado com os pitos. Ui. Temos de ter cuidado com os pitos. Iamos lá. Direitos. Ok. Vamos empurrar isto. Não sei para onde, mas. Se está aqui é para empurrar. Ah, já aqui. Ei. Ei. Espécie de um ninja a saltar. Uaaaah. Ok. Vamos ir bem. Aspetos aqui ou não? Aparentemente não. Oitii. Mais um coisinho. Ui. Pai é uma serra. Só pois. Pai é que eu vi. Que porcaria. Estou a acerrar. Estou a acerrar. Apenhando-nos na mesma. Como é que é possível? Como é isto é possível? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estamos a saltar logo. Já estou a ver que sim. Estou a vencer a serra também não? Temos chaves aqui. E ali. Também temos chaves. E agora? Estou a acerrar. Estou a acerrar. Estou a acerrar. É muito legal Este é mais calmo Isto não custa nada Como é que eu vejo os picas lá em baixo? Não dá nem? Não sei que se dá para baixo ou não? Tem isso, tem isso, tem isso, salda! É mesmo a sorte, não é? No caso não, é tipo, quase! Ok, mas é mais que qualquer coisa assim, não é? Vamos aqui, vamos isto, vamos isto, vamos isto... Ai, que sorte! Vamos passar aqui? Não! Como é que vamos passar aquele lado? Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Boa! Não vejo nada! Não vejo nada! Salta por cima! Ei! Oh, graças da aranha! Vou quebrar aqui! Bora, bora! Não! Não! Ah, ah! Que neco, pai! Que neco! Estupidez! Estava mais lá em cima, pai! Ok! Ok, ao menos é a mesma ideia! Não! Não! Deve ser um patar! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ui! Calma! Tá! 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 Bonita! 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 Ui! Eu me levanto aqui na cabeça! Ah, tá ali, pá! Nice! Leiton! Ok! Vamos fazer isso outra vez! Aqui! Hum! Toma! Toma! E... Toma nada! Temos de fazer isso outra vez! É sempre andar! Ou morras agora, é? A sério! Como é que é possível? Continua onde? Ah, ao menos disso! Ao menos isso! Isso! Empurra aí! Peixe! Vão empurrar dragulhos! Dragulhos! Não chega, não? Preciso de empurrar mesmo até ao fim! Só um bocadinho chega! Ui! Aranha! Ui! Aranha! Que eu vi! Que eu vi das patinhas! Ui! Que que é isto? Ah, aqui! Que que é isso! Bora! Para acabar aí! Tô marinha estúpida! Ah! Boa! O que é isto? É que eu estava do outro lado? Era isso? O que é a merda? Tanto sangue! Vamos saltar isso? Não é para saltarem? Não é para saltarem para fazer isto? O que é isto? O que é isto? Até me assustou! Sai, sai, sai! Vamos acertar a porcaria da serra! O que é preciso de um tronco assim tão baixo? Não está bem! Por acaso não conseguimos subir para ali? Está tão baixinho! Tão baixinho! Ok! Começamos a pegar aquelas ratoeiras no chão! Olá! O que? Como é que é? Como é que vai me fazer isto? O que é que vai me fazer isto? Agora! Ai, pois não posso ir logo que ela vai fazer aquela mão. Três. Um. Um, dois. Ok. Ui, ok. Tem que ir logo, senão... Aprocebi. Vamos lá. Aprocebi não sei, né? Mas vamos tentar. Três. Agora um, dois. Um, dois. Ah, levanta, levanta, levanta. Oh, que merda! Se estúpida! Três. Boa. E um, e dois. E vamos ser amigos. Ok. Deixa-me ver bem, eu tenho que ver bem. Ui. Ui, 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 ui. Uuuu. Boa. Uma vez em uma vez, um irmão e uma irmã foram atravessando os árbitros silenciais e caminharam no esvampo. Um irmão e uma irmã? Um jovem e uma irmã foram cansados e fios. Depois, uma mulher vestida em branco apareceu. Ela lhe entregou brilhante brilhante. Não comem essas brilhantes, filhos. Não acredite em um estrangeiro na margem. Parece que eles comeram, não é? Parece-me que eles comeram. Deadly water, poisonous plants and strange creatures. Traps, traps, traps everywhere. Agora parece que vamos contra os brothers. Comeram ali a porcaria das hemoras. Lá devemos chamar e transformar-se naquelas bocadinhas bestas. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. O jogo está muito giro. É estupidamente difícil. Quer dizer, não é assim difícil. Morremos muitas vezes, mas não é complicado de ultrapassar as armadilhas que o jogo nos tem colocado no caminho. Mas está, está fixe. Eu gosto deste tipo de jogos. Assim, em 2D, imitar um pouco os antigos. Graficamente também. Puxa aqui um bocadinho pela cabeça e tal. Está giro, está giro. Espero que tenham gostado. Continuem a dar aí os likes e a subscrever o canal. Partilhem e para o próximo cá estamos. Hoje ficamos por aqui e, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.